Se o jeito de viver mudou, a forma de aprender inglês também precisava mudar. Conheça o CNA Pro, Professional Real Life Opportunities, um novo curso do CNA ideal para adultos e que prepara você para colocar o inglês em prática tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. É para você que quer dar um upgrade na carreira e também para você que quer viajar, se divertir, fazer novos amigos e se dar bem com a galera. Um curso pensado para a vida adulta como ela é de fato. Inglês no seu dia a dia, na faculdade, no trabalho, nas viagens e em seus momentos de lazer. Com o CNA Pro você tem Flexibilidade. Aprenda no seu próprio ritmo, no horário que for melhor para você. Autonomia. Personalize o conteúdo de acordo com temas de seu interesse. Velocidade. Chegue mais rápido aos seus objetivos. E mais. Sistema de avaliação contínuo, sem a pressão e o estresse das provas tradicionais. Pro Lessons. Aulas trimestrais com especialistas para aprofundar seus estudos. Ecossistema com tecnologias educacionais integradas, aplicativo e plataforma exclusivos. Material impresso e material digital, escritos para o aluno adulto brasileiro. Aulas em grupo, online ou presencial. É você quem escolhe. Mais de 120 horas de conteúdo por ano. O melhor de tudo que o CNA já oferece em um só curso. Viva a sua nova realidade. CNA Pro. Mais rápido, mais flexível e mais relevante. Do seu jeito, no seu tempo. Como você quiser aprender, o CNA está together com você.